Olá, galerinha do meu canal, hoje eu estou aqui para fazer uma coisa diferente, não vou fazer laços, eu vou mostrar para vocês como que se faz uma pamonha caseira. A minha irmã, Luciene, vai mostrar para vocês como que se faz, nós duas vamos fazer, então vamos lá para o passo a passo. Olha só, gente, aqui é como fazemos a pamonha no Goiás. A minha irmã, né, temperando com manteiga de porco. Quanto mais ou menos, Luc, você usou de manteiga de porco? Ah, eu faço tudo pelo rumo. É, tudo pelo rumo. Eu sou perita nisso. Ela é perita, ela faz pamonha para vender, gente, aqui da igreja dela. Aqui está fazendo só para a gente mesmo, mas eu estou mostrando, né, como que um goiano faz uma pamonha. O sal, espera que já vai pôr o salzinho, né? Ah, pause aí, depois volta de novo. Depois você só corta o vídeo aí. Olha o salzinho. Aí vai temperando e vai experimentando, né? Aí, você vai mexendo, né, até ficar na consistência, fala bem. Até ficar na consistência certa, ó. Do óleo. Do óleo, você tem que observar como que fica. O óleo não, né, gente? Manteiga. Mas você pode fazer no óleo também. Mas não fica gostoso. É, na manteiga é mais gostoso. Tá bom. Tá bom, muito bom. Quando você coloca a manteiga, a manteiga tem que talhar. Porque parece que está talhado aqui, aí é o tanto de manteiga que tem que colocar. Esse agora está perfeito. Ó, está perfeito, gente. Ela falou, né? Então, esse aqui é um especialista em pamonha. Enche o copinho de massa e bota um queijo. Deixa eu ir para a ebou aqui, né? É, mas essa aqui não deu, não. Quando a paia mudar, você vem assim, ó. Tá assim. Você vem com a outra aqui, ó. Gente, é muito bom fazer pamonha. Eu amo fazer pamonha. Vai. Tem que com a água ferver, ó. E colocar pamonha. Quando a água estiver fervendo, você coloca pamonha para cozinhar. Você vem, então. Aí, ó, a Marga pega a pimenta, a massa, né? Se quiser de pimenta e coloca a pimenta lá. Lá já tem um pouco de pimenta. E ela está colocando mais. Mas é que gosta, sabe que goiano gosta de pimenta, né? Mistura, bem mistura, bem misturado. É do mesmo jeito, gente. É de pimenta. E faz assim, né? É do mesmo jeito, não tem diferença nenhuma. A única coisa que amassa a pimenta e coloca. Se você quiser colocar queijo, quiser colocar bacon, quiser colocar frango, você coloca do jeito que você quiser. Mas a nossa é assim. Não colocamos cebola também, não, gente. Cebola é muito ruim. Nem alho. Coloca outra vasilha com água. Essa aqui é a de pimenta. Se você for fazer a de doce, tem que colocar em outra vasilha também. Aí você deixa assim, você deixa uns... Quantos minutos, mais ou menos, Cine? Até a palhinha ficar amarela. Até a palha ficar amarela. É, depende do fogo também. Você pode colocar linguiça, você pode colocar... Você que quiser, dentro, pra temperar, fazer o tempero. Beleza? Gente, a palha tem que ficar desse jeito aqui, ó. A hora que tiver amarelinha assim, ó. Você vem e tira. Essa é a de sal. Aí você vem e coloca aqui, ó. Pra escorrer. Ai, meu Deus, que delícia! Olha o tamanho, gente. Isso aqui é porque, né? Olha o tamanho. Essa é a de sal, né? Ó, e tem outra coisa. Você tem que colocar a liguinha, né? Pra separar o jeito das pamonhas. Se é só de sal. Se é só de sal, se é de doce, se tem que colocar... Ou você coloca uma palha amarrando, né? Pra distinguir o que é que. Essa é a de pimenta, ó. Aquela liguinha tá boa. Tira ela. Você tem que deixar mais. Olha só aqui, ó. Que a minha irmã tá fazendo um franguinho... Com a pamonha, né? Pra gente comer. Ai, que delícia. Olha aí, a pamonha cojeira vai abrir agora pra vocês verem como que fica. Meu Deus, que delícia! Olha aí, ó. O jeito que fica. Abre ela, Ellen. Hum, gente. Olha só. Só o ouro. Aí você pode colocar o que você quiser pra comer, né? Olha só. Oi. 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 O que é isso?